Cheguei, tô na área, tô aqui na Hardway, Laranjeira, SBA 13 e Rafael, no casamento, é o quarto da noite de hoje, 22 de abril, tem que quebrar tudo, daqui a pouquinho, como você já sabe, muito fãs de redrão, muito fãs de ao vivo, vários noivos, seus convidados maravilhosos, lá na pista, beijo no coração, vambora! Muito bom, tô na área, aqui ó, estamos na área, tudo ok? Pode vir? Ó, tô na área, prazer, santinho, maniação, com esse casamento, tô aqui ó, com esse casamento incrível, com Beatriz e Rafael, os noivos lindos da noite de hoje, obrigado, obrigado por estar ali, eu te agradeço pela conversa no meu trabalho, uma honra, muito alegrando ao casal e aos seus convidados, um grande beijo, daqui a pouco, por um pouco, muito fãs de redrão, muito fãs de ao vivo, lá na pista, Deus abençoe, obrigado aí, pô, vamos quebrar, vambora! Valeu, valeu, meu querido! Um grande carinho, o rei dos casamentos, Antinho Malafante! Senhoras e senhores, com um bom coitinho, preforem seis, pois a partir de agora, vamos fazer uma verdade ao tempo real. Música 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 Cantinho, Malha杯 Música SV Música 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 Vai começar o Marifolk Na praça da Playboy Foi Niterói Olhos nas cenas chupados Se tudo na pared Os votados na cadeia Mas para mudar e vai viver Para trás da cidade de Deus Poder brincar chupados De Balexau De Balexau De Balexau De Balexau De Balexau De Sacareira E Popau De Balexelado Vazinha e musical Toda era muito opina Da Baísa De Balexau 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 É só mais o silva, mas ele era parceiro A lalau, há nada vamos deixar de ser melhor e deixar falar em você J cut, a lalau, olha que é o sal view Ê, 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 cara, douta já paga o seu dança Eu amassar a nos falar o seu, você quer escutar Esse negativo quero ver, vai grey Greek e fudm vai te reconovar Abre a roupa para agitar Eu agora vou falar o que você quer escutar Se liga que eu quero ver O interesse dos pais eu vou falar pra você A mão se é pro outro, a mão se é pro outro A mão se é pro outro, a mão se é pro outro A mão se é pro outro, a mão se é pro outro Geral, 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 Geral É o casamento do Rafa, é o casamento da minha Geral, o que eu gostei do Fábio? E aí, o que eu gostei do Fábio? Que passei, amor! Foi! 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 Canta aí, cantinha! É igual tu me deixou A chuva caiu fora A chuva caiu fora Tua lenda E explodiu Tua lenda Mais a distância Mais a distância A volta do meu bem E acertado eu esqueço Tua lenda 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 Enxando porra, esse mundo tá aceitando Pente a história, dá mais água que junte Eu tô no frio, enxando porra Dance com a tranca, dance com a emoção Eu sou o sol da jantar, não vai ter razão Dance com a tranca, vem com a emoção Eu sou o sol da terra, vai, 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 vai E o buraco, os versos me ouviram Dance com a tranca, vem devagarinho Tá uma temradinha, se te bota maluquinha Dance com a tranca, vem com a tranca, vem com a tranca Eu sou o sol da pia Dance com a tranca, vem com a tranca Que isso? Que isso, Pera? É o casamento do Ralf e da Guia, quem tá gostando faz barulho Pega pra ter, já tem querer Quem é que vai me proteger? Pare e desce um pouco mais E violência que não dá mal Mas a porteira não me leve a mal Mas a porteira não me leve a mal Curtir o vestido Ou, 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 ou Não for, eu, 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 eu Pode pina não, hein Pode pina não, hein Pode pina não, hein Pode pina não, hein Tem colegio? Vai pra Minas Tem colegio? Vai pra Minas Se você é 49, quer mexer? Se você é 49, quer mexer. Se você é 51, quer mexer! Se você é 49, quer mexer! A cidade de Deus é o maior avara Eu ia te perguntar Se você morra uma avortinha Só quer correr junto com as vintérias Canta! Canta! Vida de nítulos é uma rosa Alguém me curta Brincar pra que ver Se você for a rosa Vem vir a morte Você não usa a morte Mas é que eu moro na estrada Tá forte Eu digo para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada Tá forte O nosso amor é lindo E qual a diferença entre o charme e o funk O atalho e o outro é Qual a diferença entre o charme e o funk O atalho e o outro é Eu moro em São Gonçalo Eu gosto de liberói Você não vai morrer Fazer nação dos nós Moro em São Gonçalo Eu gosto de liberói Você não vai morrer Você não vai morrer Amor Ele é aqui você Amor Ele é aqui você Onde quer que uma solução 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 E até hoje eu sei que não tem E até hoje, e até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que eu sei Lá, 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 eu deixo a cabeça toda hora Sem parar, que eu vou te ouvir Lá, 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 é a dança da cabeça que chegou Lá, 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 eu deixo a cabeça toda hora Lá, 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 é a dança da cabeça Vai, eu tô maluco Vai, eu tô maluco Vai, vai Vai, eu tô maluco Vai, vai Assim, assim, ó Vai, vai Vai, assim com esse menino Vai, vai Vai, vai Assim com esse menino Vai, vai Eu tô maluco Vai, vai Eu tô maluco Vai, vai Eu tô maluco Eu tô maluco Ela diz não anda Ela desfila Ela é top Vai, vai Vai, vai Ela é mais Vai, vai Ela é mais Ela é mais Ela arrasou um ex-pente Pra você ter feito Vai E ela não anda Ela desfila E ela é top Ela é mais Mas vai, ela arrasar no look Deixa ela passar, não olha, nem mexe Sabe quem tá passando? Deixa ela passar, não olha Sabe quem tá passando? Não! Boa noite, boa noite, boa noite Nossa Senhora Isso aqui é o quarto da noite de hoje, é o quarto casamento Nossa Senhora, que astral, que alegria Obrigado, 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 obrigado Um espetáculo isso aqui, que casa, nossa Senhora Boa noite, gente Prazer, prazer tá aqui hoje Poder fazer parte desse dia que eu especialo Da grande Rafael, da grande Beatriz Obrigado pelo carinho Pra todos vocês, o meu trabalho Muito bem, muito obrigado Pra quem não me conhece Eu sou Andinho Maria Funk Muito ouvindo Andinho Maria Funk O MC Andinho, não é MC Andinho, é outro artista MC Andinho é meu charada, meu parceiro Um cara que eu admiro pra caramba Mas é Andinho Maria Funk Hoje o mais conhecido como o rei dos casamentos São quase 200 casamentos, vou ter a honra E a felicidade está fazendo o torano Olha se o sucesso não faria possível Se não fosse o caramba, vocês têm a confiança no meu trabalho E eu darei que vocês também Para o nosso funk da antiga Nosso funk do bem Nosso funk de raiz O verdadeiro Funk News Que é